Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui